Seja adorado através de mim Eu te entrego toda a minha devoção Seja adorado através de mim Eu te entrego toda a minha devoção Jesus, receba o melhor que eu posso dar Receba a mais intensa adoração Que suba-te o bom perfume Jesus, receba o melhor que eu posso dar Receba a mais intensa adoração Que suba-te o bom perfume Jesus, receba o melhor que eu posso dar Receba a mais intensa adoração Que suba-te o bom perfume Eu te entrego tudo Que há em mim Eu te entrego tudo Que existe em mim Eu te entrego tudo Meu amado Receba a mais intensa adoração Que suba-te o bom perfume Eu te entrego tudo Que suba-te o bom perfume Que suba-te o bom perfume Eu te entrego tudo Que suba-te o bom perfume 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 E aí